Fala galera, tudo bem? Sou eu, Léo Careca. Estou passando aqui para avisar que está no ar a segunda parte do podcast com o Jorce Anísio. Eu destrinchei em três aí. O vídeo acabou dando um problema, então eu botei em forma de podcast porque a entrevista é sensacional. Vale a pena conferir. A segunda parte do podcast, o Jorce fala sobre a lesão e a aposentadoria do Jefferson. Fala sobre os segredos do Gatito Fernandes e por que ele é tão bom pegador de pênalti. Fala da sua saída do Botafogo e até surpreende com a sua saída do Botafogo, como foi a saída do Botafogo. Então não perde, deixa teu like aí no canal, valeu? Se inscreve no canal, deixa teu like aí, larga o dedo no like, compartilha com os amigos porque o conteúdo é de qualidade, o conteúdo é maneiro. Valeu? Obrigado aí galera, tamo junto! Acho que teve dois momentos aí que não deve ter sido nada agradáveis pra você, que foi na lesão que o Jefferson teve naquela partida da Copa do Brasil, né? Foi no braço. Isso. E no anúncio da aposentadoria dele, acho que acabou pegando todo mundo de surpresa. Você mesmo, já em outra ocasião, falou que, conversando com ele, que ele tinha ainda mais 3, 4 anos aí de ótimo desempenho, se ele quisesse continuar agarrando. Fala um pouco dessas duas situações. Primeiro da lesão, porque foi uma coisa que mexeu com todo mundo, né? Uma lesão séria que o Jefferson teve e acabou depois se agravando com o passar do tempo, enfim. E o lance da aposentadoria dele? A lesão foi o jogo da Copa do Brasil contra o Jacu e Pence, né? Então, fizemos o aquecimento, voltamos pro vestiário e tal, teve aquele todo procedimento, entramos em campo, fomos bater umas bolas, umas bolas que a gente batia, tinha uma sequência que a gente fazia sempre antes de começar a partida. E eu dei um chute, ele defendeu e ele caiu, ele ficou no chão e não levantou. E aí eu fiquei olhando, eu achei estranho. Quando eu cheguei próximo dele, ele falou assim, Jefferson, meu braço tá todo dormente. Na hora que eu bati no chão, meu braço ficou todo dormente. Falei, o que que foi? Ele falou, cara, não sei, senti um negócio diferente. Assim, ele já reclamava algumas vezes de uma dor no cotovelo, né? No braço onde ele teve a lesão. Mas aí ele foi e falou assim, pô, tá diferente do que das outras vezes, tá dormente. Eu falei, tá, mas como é que tá? Aí ele falou assim, não, tá incomodando, mas vambora, vamos pro jogo. Eu vim, saí, fui pro banco, chamei o doutor, falei, doutor, o Jefferson reclamou de uma dor assim, tá? Ele falou, tá, vamos ficar observando, passou o primeiro tempo, falei com ele durante o primeiro tempo, como é que tá? Ele falou, tá mais ou menos, vamos ver como é que... Só que assim, sinceramente, eu não tinha noção, eu acho que nem ele também, porque ali ele já tinha lesionado. Ele teve uma lesão incomum, né, cara? Ele rompeu o tríceps e ele jogou o primeiro tempo todo. Ele jogou o primeiro tempo, acabou o primeiro tempo, fomos pro vestiário, eu falei, e aí? Ele falou, cara, tá doendo muito. Eu falei, então vamos segurar, você fica, e depois ele falou, não, eu vou voltar. Eu vou voltar, ele tomou uma injeção, ele pediu pra voltar, ele tomou uma injeção, pediu pra voltar, e foi pro segundo tempo. Chegou no segundo tempo, no início do jogo foi, bateram uma bola, ele vai e faz uma defesa, e essa bola sobra num rebote, ele volta e faz uma outra defesa. Nisso que ele fez a segunda defesa, ele caiu e ficou no chão. Aí o doutor entrou, quando fez o sinal, fez pra substituir, fizemos a substituição, ele voltou, ele veio pro banco, ficou sentado do meu lado, ele falou, pô, tá doendo. Botou um gelo ali, só que assim, a gente não tinha noção do tamanho da lesão e da gravidade que era a lesão, né? Tanto é que nós ficamos conversando ali no banco, depois eu conversei com o doutor, aí o doutor falou, Jó, você, eu tô suspeitando de uma lesão mais séria, de uma ruptura do tríceps, né? E aí ele falou assim, vamos chegar no Rio, vamos fazer um exame, pra que a gente possa realmente ver o que aconteceu. E aí, infelizmente, né, aconteceu a lesão, eu acho que isso aí prejudicou, acabou prejudicando a carreira dele, um objetivo que ele tinha, que era de ir à Copa de 2018, e assim, isso eu posso te garantir, Léo, que se ele tivesse bem jogando, ele iria, porque poucas pessoas sabem disso, mas na época o Ricardo Gomes era o treinador ainda, né, nós estávamos lá no clube, e o Tite ligou pra querer saber dele, o Tite ligou pra querer saber como é que ele tava, e aí ele tava no processo de recuperação, e o Tite foi e falou, não, pode avisar pra ele, pra ele ficar tranquilo, que ele voltando, ele estando bem, eu conto com ele, eu conto com ele, ele é um dos meus jogadores. Isso que é 2015, 2016? 2016, que foi na lesão, na lesão, o Ricardo Gomes já tava, 2016. E aí depois ele teve que fazer uma outra cirurgia, a situação se agravou, era um negócio que levava, de repente a gente estipulava um tempo, durou seis meses, né, e isso aí acabou prejudicando muito a carreira dele, né. E o outro momento foi o da aposentadoria, porque assim, eu particularmente, quando eu falo com ele, eu ainda brinco com ele, ele já tinha relatado alguns meses antes que ele tava com essa vontade de parar, né, e eu ainda brincava, falava assim, pô, cara, você tá louco, você ainda joga aí mais três, quatro anos em alto rendimento, tranquilo, né, pela performance que você tem, da maneira como você se cuida, na maneira que você vem treinando, mas foi uma decisão dele, né, isso aí já tava, eu acho que ele já tava bem resolvido com essa questão, junto com a família dele, né, nesse processo que já tava perto da aposentadoria, você acho que tava presente, nós fizemos um treino aberto na véspera do jogo contra o Corinthians, um sábado pela manhã, e depois teve um trabalho de finalização. Pô, o que ele fez naquele trabalho de finalização foi absurdo, foi o absurdo que fez naquele treino, né, e assim, eu ainda brinquei com ele, ainda falei, cara, tu ainda tá pensando em parar depois disso? Aí ele falou, não, mais pra frente a gente, porque ali ainda faltavam uns dois meses, dois meses e meio ainda, né, até chegar, quando chegou o momento da aposentadoria dele, né, mas assim, foi um momento, mas eu acho que o importante era, eu tenho certeza que se ele quisesse jogar, ele estaria jogando ainda em alto nível, competindo em alto nível com altas performances no futebol brasileiro, mas foi uma decisão particular dele, lamento, né, porque eu acho que ele podia estar aí jogando, tendo boas participações, sendo decisivo, como foi constantemente na sua carreira, mas ele tava já bem resolvido a respeito disso, ele já tava definido que era isso que ele queria, é uma pena, mas acho que ele conseguiu se realizar dentro do que ele almejava e o que ele sonhava pra carreira dele. A gente falou do Gerson, falou do Savalera, agora a gente tem que falar um pouquinho também do Gatito, cara. O Gatito, quando ele chegou no Botafogo, ele tinha defendido, acho que, uns três pênaltis na vida dele, na carreira dele. E ele chegou no Botafogo, ele passou a ter uma média de pênaltis defendido muito alto, acho que eu não tenho um de cabeça agora aqui, mas acho que ele defendeu já, o Gatito foi 13 pênaltis, alguma coisa assim. Eu acho que são 13 ou 14, se eu não me engano. Teve uma época que era mais de 50%, hoje em dia ele tá em torno de 40%, mais ou menos. Ele chegou numa época que teve um aproveitamento maior que 50%, eu lembro disso. Mas só que assim, ele pegou pênaltis em grandes situações, né? Botafogo, classificou o Botafogo da pré-Libertadores, título Carioca, recentemente classificação da Copa do Brasil, enfim. Como, assim, tem alguma preparação especial? Teve, no caso dele, ou você geralmente implementa alguma preparação especial para o goleiro ser bom pegador de pênaltis, porque não era só o caso do Gatito, o Gatito também sempre foi bom pegador de pênaltis, né? E o Gatito se tornou um cara excepcional na penalidade, né? Ele chegou no momento que ele passou a ser mais temido, de repente, do que o Gatito, na disputa de pênaltis. Então, assim, teve alguma preparação especial? Tem alguma preparação especial que vocês fazem em relação a isso? O que é feito são os estudos, né? Aquelas análises dos jogadores, isso aí é feito toda partida, né? Os analistas de desempenho têm um banco de dados, e esse banco de dados é passado para a gente em todas as partidas. Ah, vamos jogar contra a equipe X. Então, eles passam. Tem os possíveis batedores, eles batem... Aquilo estudo que eu te falei anteriormente, bate a maior incidência de bater no canto direito quando... O jogo tá 0x0, tem todo... E isso tudo é passado antes de cada partida pra eles, né? Agora, assim, o Gatito, ele tem uma qualidade, que isso aí é dele, ele tem uma leitura corporal do movimento do jogador que é muito boa, né? E ele consegue esperar até o último momento. Eu, particularmente, eu acho que o pênalti bem batido, aquele bem batido, o goleiro não pega. O goleiro não pega. A não ser que o goleiro saia antes. Mas se o goleiro sair antes, você pega um cara com qualidade, ele vai ver você saindo antes, ele vai virar o pé, né? Agora, ele tem essa qualidade dele esperar até o último momento. Então, ele consegue esperar até o último momento. Ele tem uma força explosiva muito boa, né? Então, quando bate no raio de ação dele, ele sabendo, teoricamente, já tendo estudado e analisado o canto, bateu no raio de ação dele, ele, com a explosão dele, ele consegue chegar na maioria das bolas. E ele é um cara muito frio, né? Isso aí é uma característica dele. Ele é um cara muito frio. Quando parece que todo mundo está naquela preocupação, para ele parece como se nada estivesse acontecendo. Ele vai numa tranquilidade que ele consegue... Eu brincava com ele, né? Falava isso durante o treinamento, que eu falava que ele fazia cera até para treinar. Porque ele é um cara que ele vai e eu brincar. Eu falo, cara, você faz cera até para treinar. E ele, assim, você vai ver nas cobranças de pênalti, o cara vai ver, ele tem o ritual dele ali, que ele vai, ele pega a toalha, ele pega a garrafinha dele d'água. Aquilo tudo ali é para ele estar desestabilizando o batedor. O cara já chegou na bola, o cara já está ali, ele está ainda lá se arrumando, se posicionando. Então, isso é uma característica dele, né? Uma particularidade muito boa dele que faz um diferencial fantástico nas cobranças de pênalti. Agora, Jorce, tu já reforçou aí que os teus objetivos é voltar a se estabilizar numa equipe profissional. O que te levou a... a sair de uma equipe profissional do Botafogo e ir para a base do Atlético Mineiro? Eu te pergunto isso, porque, assim, em diversas situações, e eu sou testemunha disso, no Botafogo, era você e o Flávio Tênis trabalhando, só que, assim, acaba que a galera, o Flávio Tênis tem, já tem o nome dele consolidado, e a galera fala muito do Flávio Tênis, e às vezes esquece que tem outro preparador. Então, às vezes, você está na sombra de um grande profissional trabalhando junto com um grande profissional, acaba buscando um pouco o teu nome, involuntariamente, acaba acontecendo, é inevitável, vamos dizer. O que te levou a tomar essa decisão de dar... não sei se você pode considerar isso dar um passo para trás. Eu acho que tem um passo para trás da própria caminhada. Era uma pergunta que eu estava imaginando que você fosse fazer, e isso eu nunca comentei com ninguém desde que eu saí, mas, assim, uma das coisas que me levou a tomar essa decisão foi a falta de valorização que eu tive dentro do Botafogo. Entendeu? Eu acho que eu não fui valorizado como eu deveria ser. Tanto profissionalmente quanto financeiramente. Então, assim, chega um momento em que eu falei, cara, eu tenho que ver o que é melhor para a minha vida. Porque, se eu tivesse sido reconhecido dentro do clube e tivesse sido valorizado profissionalmente, principalmente, acho que profissionalmente, lógico que financeiramente também, de repente, eu não teria tomado a decisão que eu tomei. Mas chegou um momento em que eu falei, pô, do jeito que está, não dá mais para ficar. Entendeu? Do jeito que está, não dá mais para ficar. Lógico que, assim, o meu carinho pelo clube é fantástico, né? As pessoas, quando eu falo clube, assim, são pessoas que estavam no momento, que estão no momento, que fazem parte, mas, assim, o clube é diferente dessas pessoas. E eu ainda te digo uma coisa, eu tenho como um objetivo, eu vou voltar um dia ainda para o Botafogo. Isso aí eu tenho, é um objetivo que eu tenho na minha vida, que um dia eu vou voltar e vou ser o treinador de goleiro do Botafogo. E, assim, às vezes a gente tem que dar um passo atrás, né? Como você falou, para que algumas pessoas possam te reconhecer. E a partir do momento em que você sai, as pessoas vejam que você está fazendo falta. As pessoas começam a perceber que você está fazendo falta. Pô, olha só, hoje em dia está fazendo falta aqui. A coisa não funciona, mas a gente sabe como é que as coisas funcionam. Eu tenho amigos, né, que eu fiz nesse meu período lá dentro. Então, as conversas, né, você acaba tendo informação de um ou de outro. mas o meu principal motivo que me fez tomar essa decisão e principalmente de sair, porque essa pergunta, eu sabia que muitas pessoas eu me fazia e falassem, cara, tu vai sair de uma equipe profissional para ir para uma equipe sub-20 do Atlético? Né? Pô, o que é? Primeiro foi a valorização que me deram aqui. Eu vim para um clube onde eu não conhecia ninguém, as pessoas foram atrás de mim, me fizeram um convite, me fizeram uma proposta porque sabiam do meu trabalho, reconheceram o meu trabalho e numa conversa que eu tive de 40 minutos com pessoas que eu não conhecia, elas me reconheceram mais do que 5 anos no lugar onde eu estava. Então, eu falei, então chegou o momento em que eu tenho que sair, que sair, entendeu? Acho que chegou, foi a hora de eu sair, vou dar esse passo atrás para que depois as coisas possam vir acontecer mais para frente. Obrigado.